Lufreire AM 820. Somos a frequência da periferia no seu rádio. De segunda a sexta, acompanho os programas feitos por alunos e professores de comunicação da UFPE. Toda segunda, a partir das 10 da manhã, tem a faixa Experimenta. 12h30 tem caderno de cinema e 820 no ar. Terça, a partir de meio-dia, tem Cuscus com Q e Sessão Kids. Quarta, saúde é o tema. Quinta, às 10h30, acompanho Amplitude 88 e ao meio-dia, Codinome Resistência. E sexta, a partir de meio-dia, tem Nossa Pauta. Rádio Paulo Freire, a rádio escola da UFPE. Hoje estamos recebendo o Ronaldo Aboiador. O senhor mandou um abraço para o Alan Salles e ele retribuiu já aqui em versos no comentário do Facebook. Salve, salve, seu Ronaldo, meu poeta trovador, cabra bom de tanta verve, no Cuscuz mostra valor. Talento de nordestino, um poeta genuíno no fazer do Aboiador. O Alan é um poeta, faça tudo e não se cale, quando chega no ambiente, a sua arte me abale, e em forma de poesia, paz, amor e alegria, pra o poeta Alan Salles. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. A Rádio Paulo Freire apresenta Caderno de Cinema Olá a todos e todas que sintonizam agora a rádio Paulo Freire AM 820 KHz. Eu sou Danilo Melo, aluno do curso de jornalismo da UFPE. E aí pessoal, eu sou Lucas Dantas, estudante de rádio e TV e internet da UFPE. Está começando agora o Caderno de Cinema. Toda semana você acompanha as novidades do Cinema Nacional. E gente, só pra lembrar que pode nos acompanhar na nossa live do Facebook. É só procurar por Rádio Universitária Paulo Freire. Então se você quiser, é só chegar lá, mandar uma pergunta, curiosidade, que a gente vai comentar aqui no programa. Mas se você não for um tipo de pessoa que curte o Facebook, você pode achar a gente nas nossas outras redes sociais. É só procurar por arroba paulofreire no Twitter e arroba rádio paulofreire no Instagram. Vai ter uma galera bem legal lá pra responder vocês. Além de conteúdo sobre outros programas. Segue a gente lá. E no Caderno de Cinema de hoje, vamos falar sobre a programação do cinema da fundação. Que sempre trazem a programação com filmes bem alternativas. O grande diferencial desses cinemas é que eles resgatam uma coisa que os shoppings foram fazendo sumir. É o que a gente chama de cinema de rua. Aqueles cinemas que não estão em shoppings ou galerias. É, e que acaba sendo uma experiência bem diferente, né? Além disso, os cinemas de rua são bem mais baratos que os cinemas de shopping. E o primeiro filme que vamos comentar aqui é a estreia da semana. Peter Lu, o drama histórico do aclamado diretor inglês Mike Light. Vamos ouvir o trailer? Seguindo aqui... Desculpa, a gente não pôde ouvir o trailer. Deve um problema técnico. Deve um problema técnico, não podemos ouvir o trailer, mas vamos comentar sobre o filme, né? Peter Lu se passa em 1819, no Reino Unido, quando manifestantes foram às ruas protestar por uma reforma na representação parlamentar. O episódio recontado no filme ficou mundialmente conhecido como o Massacre de Manchester. E a sede por justiça e a inconformação do governo do Reino Unido tomaram conta de uma grande parte da população inglesa. E agora sim, a gente vai ouvir o trailer de Peter Lu. Tivemos um problema técnico e não vamos conseguir ouvir o trailer. Mas tudo bem. Passamos para o próximo filme, vamos comentar agora sobre Greta. Vamos lá. Falando sobre Greta, é o filme do diretor Armando Praça, que estreou no dia 10 de outubro e está em cartaz no Cinema da Fundação. Bora ouvir o trailer dessa vez? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Meu amor, eu falei com o médico Não tem mais jeito E ele não tem nenhuma esperança Tem muito sonho para realizar E tu sonho, velho? Claro Gente como a gente vai longe Para ajudar um amigo Se é isso que você quer Você vai te fazer feliz A felicidade nem sempre é divertida, Pedro Bate, bate, bate coração Dentro desse velho peito Quem é Greta Garba? Eu sou um artista O maior de todos Você é sempre carinhoso Desse jeito Sim O que tu quer que eu faça? Tu quer que eu me mate? Que eu me entregue Para acabar minha vida Na merda do AKD? Porque o que se leva Nessa vida em coração É o amor Que a gente tem que dar Gostei de cinema? Vou pouco Gostei da Greta Garba Nem sei quem é Claro que não Cadência 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 Da nossa Cosa Você acabou de ouvir o trailer de Greta Ficou curioso? A gente conta um pouco da história do filme pra você Pedro Interpretado por Marco Nanini É um enfermeiro de 70 anos Que precisa liberar uma vaga no hospital que trabalha Para sua melhor amiga Denise Para isso, Pedro decide ajudar Jean Um jovem criminoso que acaba de ser hospitalizado O escondendo em sua própria casa até que se recupere Nesse período, se envolve com Jean de uma forma mais íntima Greta No último dia 6 de setembro Ganhou três filmes Três prêmios No 29º Sin Ceará O Festival Ibero-Americano de Cinema De 2019 Sendo eles Melhor ator Melhor diretor E melhor filme De cara a gente já vê que é um filme Que tem muita coisa pra mostrar Tem trazido bastante crítica positiva Nos festivais que vem Que vem passando Além de prêmios E também se envolveu numa polêmica recente Que após três semanas Do Da sua Da sua indicação E prêmio No festival Ele perdeu Uma concessão Para participar do festival de Lisboa Que seria concedido pelo governo Por conta dos cortes Da Ancine Sim A Agência Nacional de Cinema Voltou atrás da decisão E recidiu os termos de permissão Para o filme Participar desse festival Pois é Greta Está em exibição Nesta terça-feira Às 17 horas No cinema da Fundação Do Derby Que fica na rua Henrique Dias No Derby E às 15h10 No cinema da Fundação Do Museu do Homem do Nordeste Lá na avenida 17 de agosto Em Casa Forte Na quarta-feira O horário dos filmes muda No cinema da Fundação do Derby A sessão é Às 17h55 E no Museu do Homem do Nordeste Às 8h da noite E seguindo com a programação Vamos falar do mais aclamado filme Dos últimos anos A nível nacional Ele mesmo Bacurau Filme dirigido por Cláudio Mendonça Filho E Juliano Dornelis Vamos ouvir o trailer? A gente está sendo atacado Que bom que você pode vir, minha filha Sua forma Parece que ela sabia tudo Doze motoqueiros de trilha Indo pra Bacurau Devem estar por aí em dois minutos Ó, o caminhão furado aí, ó O que foi? Tu viu alguma coisa estranha, estranha, não? Não, não vi não, por quê? O rival chegou com o caminhão pipa Tudo furado de barra, cara Agora é engraçado O povoado não está nem no mapa, né? Como não está no mapa? É Bacurau Eu sei, ela falou que o nome era Bacurau Mas a gente não achou no mapa E está sem sinal, né? A gente está morrendo Estou aqui pra pedir a ajuda de vocês Quem foi que fez isso? Não sei, Lino Mataram sete de onde pra hoje Por que vocês estão fazendo isso? Ontem eu vi um drone Fica de olho no céu Pai, quem foi que fez isso? Você quer viver ou morrer? Rádio Paulo Freire A rádio que fazemos juntos Você acabou de ouvir o trailer de Bacurau Filme que inundou as salas de cinema Nas últimas semanas E continua firme e forte em cartaz até hoje E a gente vai falar de novo da história, como sempre E a história é a seguinte Pouco depois da morte de Dona Carmelita Aos 94 anos Os moradores de um pequeno povoado Localizado no sertão brasileiro Chamado Bacurau Descobrem que a comunidade não consta mais em qualquer mapa É como se eles não existissem mais Aos poucos Percebem que algo estranho está acontecendo na região Enquanto drones começam a aparecer no céu Estrangeiros chegam à cidade pela primeira vez Quando carros se tornam vítimas de tiros e cadáveres Começam a aparecer pelo povoado Tereza, Domingas, Acácio, Plínio, Lunga E outros habitantes chegam à conclusão De que estão sendo atacados Falta identificar o inimigo E criar coletivamente um meio de defesa Antes que seja tarde demais Bacurau, assim como Greta É um dos filmes que vem trazendo bastante engajamento E público para o cinema brasileiro Nacional e nordestino total E para você que não sabe Os cinemas daqui são feitos através de Incentivos culturais e também de financiamentos Além de também editais Editais que financiam esses filmes e fazem ele acontecer Esse ano o Fulcultura Que é o principal modelo de edital Para a produção desse filme Acabou tendo pelo segundo ano consecutivo Sendo adiado e periga não acontecer mais Sim, tipo, a gente para para pensar Como esses filmes que caem no clube popular Como Bacurau e Greta Filmes que a gente ama Filmes que a gente assistiu e gosta bastante Eles são financiados por esses tipos de incentivo E agora os próximos Bacurais Os próximos Greta talvez não possam nem acontecer É verdade E Bacurau estará em exibição nesta terça-feira Às sete horas da noite E na quarta-feira Às cinco e trinta e cinco da tarde No cinema do Derby E no Museu do Homem do Nordeste Haverá apenas uma sessão Às oito horas da noite Nesta quarta-feira E vamos falar agora do filme Vision Da diretora japonesa Naomi Kawase Vamos ouvir o trailer? J'ai lu votre dernier récit de voyage Il est magnifique En tout cas, je suis très honorée De pouvoir vous assister pendant ce voyage Merci de ton aide Chima-san Vision T'ai eu chocobots A vos anjo D'esco Kido Odo 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 Save the mountain Save the mountain Save the mountain Odo Aki ���da I think you want crisis It would've been You You Odo Alysou Every 힘 Your vision A Marriage E negative A Cur When it comes backwards With you Odo Hey My Elijah Na I don't know if we can touch a vision. I don't know what form it is. What material it is, I don't know. A vision is a legendary plan. It's not a legend. I don't know if it exists. What does it make you say? I don't know. A story of Vision is the following. A journalist francesa Jeanne viaja até a floresta de Nara, no Japão, em busca de uma erva medicinal chamada Vision. Durante sua estadia lá, ela conhece Satoshi, e uma relação entre os dois começa a florescer enquanto as estações passam. Mas a verdadeira razão pela visita de Jeanne até o local permanece um mistério. Vision estará em exibição amanhã, na sessão das 5h10, no Museu do Homem do Nordeste. E na quarta-feira, o filme passa no cinema da Fundação, no Duderbi, às 15h20. E continuando com a programação, nesta terça-feira ocorrerá a Sessão Alumiar. O projeto Alumiar é a sessão acessível do cinema da Fundação. E oferece um espaço de inclusão social e cultural para pessoas com deficiências sensoriais. E o filme que será exibido é a animação brasileira de Alê Abreu, Garoto Cosmo. Bora ouvir o trailer? Milhares de meninos estão sentados de frente para uma parede cheia de computadores. A recompensa exata para uma criança como você, que sempre segue rigorosamente a sua programação. Hora de usar a cabeça, hora para não dar moleza, hora de xixi de banho, hora de um idioma estranho. A nave se sacode, os controles se apagam. Não se espante, que tudo aqui é surpresa. Tanto faz se é princesa ou elefante. O primeiro objetivo é encontrar o inimigo. Escuta aqui, seu cara de fumaça. Se fôssemos uma banda intergaláctica, viajando por todo o universo, conhecendo planetas diferentes e reunindo amigos para espantar uma saroca. Garoto Cósmico Você acabou de ouvir o trailer de Garoto Cósmico, a animação brasileira que estreou em 2008 e está voltando para as telonas nessa sessão alumiar. Um pouco da história do filme. Três crianças, Cósmico, Luna e Maninho, vivem em um mundo futurista onde as visitas são totalmente programadas. Certa noite, enquanto tentam obter pontos para ganhar um bônus na escola, eles se perderam no espaço e descobrem um universo infinito. E vamos explicar um pouquinho sobre o que é a sessão alumiar. São três modalidades de acessibilidade comunicacional. Audiodescrição para pessoas cegas com baixa visão. Língua brasileira de sinais, ou seja, Libras, para pessoas surdas. E legendas para surdos e insudercidos, a LSE. E bom pessoal, essa foi a semana de filmes dos cinemas da Fundação. E agora, a gente traz o nosso giro de notícias sobre o nosso cinema nacional. E para abrir a nossa semana de giro de notícias, a gente fala sobre o Mulheres no Audiovisual Pernambuco, o MAP, que esse mês traz um bate-papo sobre youtubers negras e a importância da representatividade. Todo mês, o MAP realiza reuniões para discutir temas sobre a produção audiovisual por mulheres aqui no estado. E agora, em outubro, o grupo convida a youtuber Flora Rodrigues para compor a roda de debate. Flora Rodrigues tem 16 anos, é integrante da Rede de Mulheres Negras de Pernambuco, da Articulação Nacional de Negras Jovens Feministas e poetiza do recital Boca no Trambone. Além de, claro, produzir um conteúdo bem bacana para o YouTube. E com esse currículo de peso, já dá para esperar muita coisa desse evento. Pois é, a reunião de outro do MAP acontece nesta quarta-feira, dia 23, a partir das 6h30 da tarde, no Armazém do Campo, rua do Imperador II, número 387, no bairro do Santo Amaro, no Recife. E esse foi o nosso giro de notícias dessa semana, que junto com todo o Caderno de Cinema você pode conferir lá no nosso Facebook ou no nosso YouTube. É só procurar por Rádio Universitária Paulo Freire. Pessoal, chegou a hora de acender as luzes e guardar o que sobrou da pipoca, porque o Caderno de Cinema está acabando. A gente agradece a vocês que nos ouviram até aqui e agora seguimos com a programação da Rádio Paulo Freire. Esse programa foi produzido por estudantes de comunicação do FPE e produzido por Lucas e Danilo Mello, com locução de Lucas e Danilo Mello. Nos trabalhos técnicos, Catarina Polunio e nas redes sociais, Laís Soares. Na coordenação operacional e supervisão, Catarina Polunio. As músicas do programa são Here the Noise, de John Dele, and the 41 Players, e Sunrise Dive, de South London. Tchau e até logo. Tchau e até logo.